Ed Pinheiro, velho do Y, pra espantar a zica do Sony, fio! Primeiros pontos da temporada são do Chicago Bears, e o Ed Pinheiro chuta a bola e chuta uma tonelada pra longe dos seus nomes. Chicago larga na frente. Olá, né? Tá bom assim, né? Hello, Ed. Hello, Ed. Go.